Bem-vindos, novamente continuamos a falar sobre JavaScript e desta vez para falarmos aqui sobre outro aspecto relacionado com as funções. Já vimos então que quando usamos ou criamos funções no JavaScript nós podemos definir uma função simples, sem qualquer espécie de parâmetro, e depois essa função vai executar um conjunto de instruções. Já vimos também a possibilidade de definir funções com parâmetros ou argumentos e neste caso passamos valores para dentro da função e depois ela pode executar então aqui as suas instruções. O que nós não vimos ainda foi o facto de nós podermos usar as funções para retornar valores. Ora, o que é que isto significa? Significa que em vez de eu ter aqui, por exemplo, esta implementação que tenho, isto é, apresentar o valor do resultado, eu posso simplesmente retornar este resultado. Eu vou criar aqui uma nova função, function, subtrair, e agora vou definir parcela 1, ou melhor, vou sintetizar p1, p2. Já sabemos que estamos a falar da parcela. O que vamos fazer agora nesta função não é ir buscar um elemento do meu DOM, do meu código HTML, mas sim retornar apenas um valor. Neste caso eu vou utilizar a instrução return e vai retornar o quê? p1 menos p2. E neste caso o que esta função vai fazer quando for evocada, passando para lá os dois parâmetros, é devolver um valor. Ok? Ora, o que vai acontecer agora é como é que nós no HTML vamos fazer com que esta função devolva o valor ali para ser apresentada em valores. Reparem que se eu chamar a execução da função, neste caso chama-se subtrair, eu vou simplesmente substituir aqui, subtrair, ok? Posso passar o valor 100 e retirar-lhe, por exemplo, 40, e eu sei que o resultado será 60. No entanto, se eu executar agora esta função, o que ela vai fazer? Simplesmente ela vai retornar um valor, mas vai-se ficar por aqui. Nada vai ser apresentado em valores. Reparem, eu vou executar, clico e não há qualquer apresentação de valores. Ora, como é que eu faço então para resolver esta ambiguidade, isto é, este problema de não aparecer ali nada? Bom, neste caso, uma vez que o HTML é relativamente ao JavaScript, é conduzido por eventos, então eu posso incluir dentro deste evento o código necessário para que o valor que vem desta função seja apresentado ali. Então o que é que eu vou fazer? Muito simples, vou utilizar este tipo de definição aqui para saber qual é o elemento que tem o ID igual a valores. Então, neste caso, eu vou escrever aqui, eu vou apagar tudo para verificarem como é a escrita completa, neste caso, document.getElementById, isto é, vai buscar o elemento através do seu ID, e neste caso, qual elemento? Valor. Valores, ok? Ora, eu já sei que com esta implementação, o método onClick vai buscar o elemento que contém o ID valores. Portanto, já sabe qual é o parágrafo onde eu quero alterar o texto. E agora, vou simplesmente colocar aqui a seguir. Ponto. Vamos aqui alterar para apóstrofos, uma vez que iria criar ambiguidades aqui com os nossos, com as nossas aspas, e eu coloquei apóstrofos, o que é perfeitamente válido. Vamos colocar aqui ponto innerHTML igual, e agora igual a quê? Igual à execução da minha função. Subtrair os dois valores, neste caso, subtrair 100,40. Ok? E vamos então verificar se este código vai ou não ser corretamente executado. Vamos aqui refrescar, clicar, e cá está o valor 60, ok? Reparem que parece, no entanto, uma implementação muito complexa. Eu vou aqui mudar de linha, para que possamos ter uma visão mais clara sobre esta implementação. Portanto, estamos a falar deste botão, que está aqui definido. E reparem o que é que acontece. Este onClick, que é, na realidade, um evento, iremos falar sobre isso num vídeo mais à frente, o que ele vai executar é não só chamar uma função, mas sim executar uma pequena declaração de JavaScript, isto é, vai buscar primeiro o document getElementById, isto é, vai buscar o elemento cujo id é valores, e cá está ele, é este parágrafo, e depois vai alterar o seu texto, que é designado aqui pela propriedade innerHTML, para o valor que resultar, que for retornado da execução desta função que está aqui no meu JavaScript, ok? E, portanto, basicamente, esta é a forma de nós podermos rapidamente conseguir obter o retorno dos valores das funções de JavaScript. É evidente que eu posso também utilizar funções de JavaScript que retornam valores para executar cálculos para outras funções, por exemplo, function multiplicar. Multiplicar P1 por P2, por exemplo, ok? Vamos aqui arranjar espaço, vamos aqui abrir e fechar os parênteses, e eu chamo a atenção para o seguinte, para algo que eu ainda não referi, há quem goste de utilizar este tipo de definição, isto é, colocar o parênteses de abertura cá em cima, e depois o parênteses de fecho cá em baixo, ou melhor a chaveta, perdão, eu às vezes troco os nomes de parênteses as chavetas, mas toda a gente entende, às vezes sou um bocado disléxico nesse tipo de definições, mas eu queria dizer chavetas, neste caso a chaveta em cima e a chaveta em baixo. Isto é perfeitamente possível, não tem qualquer problema. Eu, pessoalmente, uma vez que venho de experiências de outras linguagens, gosto mais de utilizar este tipo de apresentação. Penso que é mais, pelo menos para mim, claro, isto é uma opinião pessoal, penso que é mais fácil de ler a estrutura da função. E agora vou colocar aqui, return, neste caso é multiplicar, p1 vezes p2, já sabemos que o operador de multiplicação é um asterisco. E o que eu posso fazer é basicamente isto, reparem, eu vou criar aqui uma outra função, function, chamar, e neste caso chamar eu vou passar, não, não vou passar nada, ok, tudo bem, função ou function, chamar, ok, e agora vou simplesmente fazer isto, vou aqui no meu botão, retirar toda esta implementação e fazer simplesmente isto, chamar, ok, não é chamar, mas é chamar, e ele vai executar, obviamente, esta função chamar. O que é que esta função chamar vai fazer? Vai chamar aqui esta função daqui e vai fazer o seguinte, var, resultado, é igual, e reparem, a multiplicar 10 por 5, ok, e agora vai fazer o seguinte, var, elemento, é igual a document.getElementById, valores, que é o nome do nosso parágrafo, e depois vai definir assim, elemento, ponto, ponto, innerHTML, é igual a resultado, e vamos ver se isto vai funcionar ou não, ok, já temos aqui o nosso botão a chamar no evento onClick, vamos aqui refrescar, e cá está 50, que é o resultado da multiplicação de 10 por 5, ok, portanto reparem como eu posso utilizar aqui as funções, neste caso esta função foi chamar uma função escrita aqui atrás, e que lhe permitiu então executar o cálculo, retornar o valor, o valor retornado foi atribuído à variável resultado, depois o elemento foi buscar o elemento de HTML que contém o ID valores, e substituiu o seu texto interior pelo valor de resultado. Bom, eu penso que não é assim tão complexo perceber de que forma é que funcionam as funções, neste caso, e se existirem dúvidas, obviamente tem sempre a possibilidade de voltar a rever os vídeos, mas penso eu que se acompanharem com cuidado e com alguma calma, e essencialmente testando e fazendo as vossas próprias experiências, certamente conseguirão encaixar de uma forma muito mais simples, como é que funcionam as funções. E as funções irão estar presentes durante todos os nossos vídeos, ou quase todos, à medida que nós formos avançando no estudo do JavaScript.